bom eu vou fazer aqui meu idólatra detonado de The Left of Zelda The Minus Cap então vamos lá cara eu tenho aqui um save, um save que eu fiz live há dois meses atrás e a minha run hack em espanhol vou fazer aqui novo save e colocar aqui meu apelido idol espera aí pessoal já volto bom eu voltei eu tive que resolver um problema sério e apertando o r as letras ficam minúscula d o l valeu viu guilherme fonte seca valeu do idol bom esse aqui é o o primeiro start um save lá do da minha live que eu fiz uns dois meses atrás eu tô com sete corações tô com dois elementos terra e fogo com a espada vermelha o que interessa tá aqui preparados vamos começar eu nem preciso nem muito ler os diálogos tá em espanhol quem quiser traduz eu não vou ler eu só vou deixar os diálogos passarem eu gaguejei eu tô feliz de verdade vou trazer de novo meu canal terceira vez um detonado de The Left of Zelda The Minus Cap mas dessa vez eu vou jogar do começo até o fim tô falando sério dessa vez do começo até o fim e hoje mais cedo meu parceiro de canal né Maria Sádica Alexandre ele também fez um vídeo dele eu curti o vídeo dele mas o que tá por vinho vai por vinho e o episódio de hoje vai ser apenas uma introdução da nossa querida e belíssima amada princesa rosa princesa Zelda eu ia falar Malo mas não tem tanta importância porque a Malo parece a princesa Zelda nada a ver canalha eu só tô brincando a princesa Zelda tem cabelo loirinho igual o da princesa Peach e a Malo só tem cabelo marrom ou é preto eu tô deixando os diálogos passarem que eu gosto muito dessa música da princesa Zelda ela é um charme uma princesa Zelda Zelda Deusa da sabedoria Idle, acorda Qual é, velho? Acorda Acorda aí, filho da mãe Bom, acordei, o Link acordou, então Vamos lá, começar A nossa querida gameplay E tô com zero rupias Picores Eu sou muito mais ou menos Bom no espanhol, cara Eu tenho que treinar a minha linguagem De português pra espanhol A coisa pra mim, falar em português Ou falar em espanhol, não tem muita diferença Quem lembra do meu detonado que eu fiz ano passado 2019 de Castlevania Ord of Ecclesia O Xanoa Milady que eu fiz em espanhol Que tá completo no canal Não tá tão completo que eu não fiz aquelas duas áreas Absurdas A largue cavern e a sala de treinamento Que dano, isso eu não vou fazer nem ferrando Tá louco, aquelas duas fases é um inferno Olha a história, o meu avô aí Que é o Smith Vai dar uma espada Ele tá usando uma bandana ridícula de pirata verde Agora a princesa Zelda Vai embora A princesa Zelda vai me esperar Eu vou pegar umas rupias aqui A primeira é Rupia vermelha Que vale 20 rupias Apertando o R O link Quebra os potes Aí eu consegui uma rupia verde Que vale uma rupia Aqui tem o que? Tô com sorte hoje Uma rupia azul Que vale 5 rupias Eu tô sem nada pra me equipar Nada pra me defender Tudo bem Tô com 26 rupias Tô indo, princesa Tô indo Vou lá Certo, certo Já vou Por aqui Por aqui Rápido Rápido Nossa, eu falei que não ia ler os diálogos Eu tô lendo Mas eu não vou ler Diálogo nenhum Não, só vou deixar passar Chegamos a Um festival aí De Hyrule e Thel Que parece muito com A feira do milênio Lá de Crono Trigger Quando A gente visita O milésimo ano Com Crono, né? Que a gente vai Para uma experiência Da Luca Aí a gente dá de cara Com a Marley Ei, espera Oh, garotinha rápida Viu Tá, os Minish São criaturas Muito estranhas Oi Nossa, garota rápida Espera aí Zelda Bom, essa mulher Cabelo loiro Ridícula Que é a cosplay Gorda Da Marley Do Crono Trigger Ela vai dar Presentes especiais Para a princesa Zelda Ou entre Um height container Ou uma roupinha red gigante E em terceiro lugar O escudo pequenino E adivinha o que vai dar E adivinha o que vai dar nisso A princesa Zelda Vai escolher Óbvio que é o escudinho Pequenininho Que vale muita porcaria Que não vale nem uma roupinha Princesa Zelda gostou do escudo Não vem essa desculpa não, dona A princesa escolheu o escudo Dá o escudo logo pra ela Se não vai acabar com você Sua otária Sua BR Sua loser E sua charuta preta A princesa Zelda quer o escudo Dá logo o escudo pra ela Mulher insuportável A princesa tem razão Dá logo o escudo pra ela É ordem do Link Aê Eu ganhei o escudo pequenino O escudo é o primeiro item do jogo Que no jogo existe Uma porcentagem de 12 itens Pra colecionar no nosso inventário O escudo é a primeira coisa Que a gente ganha, né Vamos ao castilho Deixa eu ver esse aqui Deixa eu andar na diagonal Deixa eu andar na outra diagonal Ok, bora Isso aqui tá parecendo Esse sino aqui tá parecendo muito O sino lá de Nádia O sino de Lenny lá de Crono Trig Quem jogou Crono Trig Sabe muito bem o que eu tô falando Então bora continuar Claro, a princesa Zelda Como sempre é apressada Opa Olha que temos ali Um Deco Scrub Que atacou a princesa Zelda Ela começa a gritar Desesperadamente Claro, eu vou te proteger Apertando aqui Toma Se lascou Seu Deco Scrub Lixo Deco Scrub Rui Claro que sim Você vai espantar Todos os seus clientes Com o teu anóis Barata aí Que paralisa Pronto Ele foi embora E a passagem abriu Agora vamos lá pro castelo Entregar A espada Para o Novo vencedor Que chegou aí Cara A única coisa Que eu gosto de fazer No meu canal É jogar The Lens Tof Zelda Castlevania Mario E etc Bora E ae Guardinho Beleza Vamos lá E ae Velho careca Que parece o Tio Gabriel Shhh Vou deixar o meu time Igual você Tá bom E ae Velho careca Que parece o O Dr. Eggman Lá do Sonic Já vai Princesa Zelda Fica mais um pouco Ela não ficou Ela me ignorou Que lindo Tomou um vaco Bonito E aí Nossa Aquela espada roxa Ali é muito Bonita Gabriel Lembra que você Deixou seu Júnior assim No seu Gabriel Pra deixar eu Gravar ou não Olha Essa espada roxa Aí é muito Bonita É uma pena Que essa urna Parece muito Aquela cena Lá de God of War 1 Quando o Kratos Que é vingança Contra o Ares Ele pega uma Tal caixa De De poder E a caixa Ela tava vazia Claro que não Essa caixa Tem um poder Que ele conseguiu Pegar a espada Lá dos Olímpicos Por do Olimpo Pra derrotar O Ares Esse é seu fim Ares Nossa Chegou Cosplay Do Mago Do Mago Aí O Temebroso Vat Hyrule Field Opa 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 Ocorreu treta Aí Desguardar Menos Ele continua Achando Que é engraçado Isso aí Vai lança o poder Aí Lança logo O Hadouk Ele vai lançar O Hadouk Derruba os caras A espada Quebra A urna Vai abrir E vai sair Uns pokémons Esquisitos Baratos O rei É expulso A princesa Zelda Usou de um escudo Ali E vai acontecer Uma treta Entre a princesa Zelda E o Vat Ela tem sim O poder da luz dourada Ela é a triforce Da sabedoria Quem nunca jogou Dela é Tossef Zelda Miniscape Miniscape não Sua anta É Zelda Ocarina of Time Que a princesa Zelda Revela Falar que é A triforce Da sabedoria E mais coisa Depois o Ganodorf Captura ela Para o castelo E o Link Que é burro Que não é tão burro Assim Vai lá salvar a princesa E acabar com o diabão De uma vez Por toda E enfim Ha! 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 Se fudeu! Vat A urna tava vazia Agora eu quero que você Vai embora logo Essa tua risada Ridícula Tá me lembrando Muito A risada Do cara Das máscaras Lá de Zelda Miniscape Majora Mask Ô Link Acorda Bom pessoal Eu Finalizar o episódio Por aqui Espero Que vocês Tenham gostado No próximo episódio A gente Vai descobrir Mais coisas E mais segredos O que ocorre Sobre a história E o nosso novo vilão Se chama Vat Um bruxo Feiticeiro Que usa Um capuz mágico Que era De seu antigo mestre Que No próximo episódio Vocês vão conhecer Esse personagem Até a próxima Eu fico por aqui E falou Fui Tchau